Você não vai ficar Vendo sua vida se acabando Você não pode parar Você não pode deixar Sua vida se desfalecendo E o inimigo anda lhe dizendo Que é hora de parar Mas Deus não vai deixar Lembre de Jó, José, Paulo e Silas E ouça a voz de Deus falando Filho, estou contigo Vou te levantar Vou enxugar tuas lágrimas Pois o barco pode balançar Mas é certo, não vou deixar ele afundar Vou te levantar Decretar uma nova história Quero ser o seu melhor amigo Porque filho, sempre, sempre estive contigo Lembre de Jó, José, Paulo e Silas E ouça a voz de Deus falando Filho, eu estou contigo E vou te levantar Vou enxugar tuas lágrimas Pois o barco pode balançar Mas é certo, não vou deixar ele afundar E vou te levantar E vou te levantar Decretar uma nova história Quero ser o seu melhor amigo Porque filho, sempre, sempre, sempre estive contigo E vou te levantar Vou enxugar tuas lágrimas Pois o barco pode balançar Mas é certo, não vou deixar ele afundar Mas é certo, não vou deixar ele afundar E vou te levantar Decretar uma nova história Quero ser o seu melhor amigo Porque filho, sempre, sempre estarei contigo Porque filho, sempre, sempre estive contigo